Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os personagens todos existem e são facetas nossas, né? Eu me identifico muito com a Riley, apesar dela ter 8 anos e eu 33. Quando eu vislumbrei a possibilidade de eu dublar um desenho da Disney, você já imaginou o que se passa na cabeça de uma pessoa? Quando eu era criança, eu era um pouco parecido com o personagem que eu tô fazendo agora. Esquentava e saia fogo pela cabeça. Eu tenho um lado criança, também tenho um lado moleca. Sempre tenho um equilíbrio de emoções de ansiedade, tristeza, alegria. E eu sempre considerei a alegria uma das emoções mais importantes. Primeiro dia de aula! Medo! Quando eu recebi esse convite, eu não. É um sentimento que a gente precisa respeitar também. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Isso é um mega problema. Mas não é muito legal. A grande virtude das emoções, onde elas realmente estão bem, é quando elas estão equilibradas. Medo! Você tem que se encarregar de não machucar a Riley. É bom que todas as emoções tenham a sua oportunidade, a raiva também. Uh! Au! Uh! É muito bom fazer isso. Essa experiência é única. Vai, ele me liga. Gente, tem a Mia Melo! Tem a Dani Calabresa! Tem o Léo Jaime! Tem a Catiúcia Canoro! E, lógico, também tem eles super, super... Divertidamente, a nova animação Disney Pixar, que expede a 18 de junho em todos os cinemas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL